Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história afindou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois E mesmo que o cenário Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar Ainda tem vida aí E o tempo não limita Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem vida Já não acabou Ainda tem jeito E o tempo Não terminou Ainda tem vida aí E o tempo E o tempo não limita E o tempo não limita O que eu vou fazer E o tempo E o tempo não limita